Equipe de reportagem Esperança e Faixa Comunitária do Orneste, hoje aqui na Academia do Mestre Paulo Sérgio C. Estudam, Associação Desportiva Master de Artes Marciais. Hoje aqui sábado treinamento aqui específico, preparando-se já, uma descontração, mas preparando técnicas para poder fazer aquele campeonato, começar os campeonatos aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, nós teremos agora uma luta aqui com o Leonardo e o nosso veterano novo, mas veterano, Mishael. Mishael! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Chão, hong! Hão, hong! Como é que é, né? Chão, hong! Chão, hong! Chão, hong! Chão, hong! Vai começar a primeira luta de 2015 entre Leonardo e o professor Mishael. É isso aí, é um treinamento simples, mas eles procuram aplicar todas as técnicas, os treinamentos. Vamos lá? Estão estudando um outro ainda. Porque fica difícil, porque eles se conhecem, eles treinam dia a dia. Mas é isso aí, dois jovens, promissores guerreiros, já tem experiência em campeonato. E o Leonardo está aí, é filho do nosso grande reserva técnico da seleção brasileira de Pulse, disputou no México, representando a Associação Desportiva Máster de Taekwondo, mestre Paulo Sérgio Sexto Dan. E está aí, né, gente? Ele já disputou um campeonato, já trouxe experiência, o professor, meu quase mestre terceiro Dan Fernando. É o Leonardo, filho dele. E o Mishael está aí, já é cascudinho no Taekwondo, mas é experiente, já é novo, mas experiente. Olha aí. Isso aí. Esses aí, é o dia a dia deles, ó. Esse é o Taekwondo, é a família Taekwondo, é assim. Sem vaidade. O que não pode ter no Taekwondo é um negócio chamado vaidade. Quando tem vaidade, atrapalha tudo. Então, o importante no Taekwondo é realmente fazer, como eu digo, para os faixas brancas, como estão falando, Sipai. O que é Sipai? Cortesia, integridade. Olha aí, perseverança, autocontrole, espírito indomado. Eu sempre falo essa ciga para os garotos que estão começando agora. Existido isso, existe humildade. Existido humildade, existe um negócio chamado, como diz a Bíblia, fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esse é o objetivo, entendeu? Parece que é uma coisa assim, elétrica, mas não é não. Tudo profissionalmente treinado. Primeiro. Show. E o mestre Paulo Sérgio... É, gostou desse bebê doido.